Vamos desenhar aqui um triângulo. Digamos que este lado tem 6 de comprimento, este lado aqui tem 10, e este tem um comprimento igual a x. E agora vamos descobrir quão grande ou quão pequeno pode ser este valor de x. Quão grande ou quão pequeno pode ser este lado? Então a primeira pergunta é qual é o menor comprimento que x pode ter? Bom, se queremos que seja pequeno, só temos de olhar para este ângulo aqui. Então vamos tornar este ângulo mais pequeno, mais apertado. Vamos tentar fazê-lo o mais pequeno que conseguirmos. Temos o nosso lado de 10, temos o nosso lado com comprimento 10. Vou desenhá-lo antes aqui em baixo. Então temos o nosso lado de 10, o lado com comprimento 10, e vou fazer este ângulo mesmo, mesmo muito pequeno, próximo de zero. Se o ângulo for zero, ficamos com um triângulo degenerado. Basicamente fica apenas com uma dimensão, perde a bidimensionalidade. Mas à medida que nos aproximamos de zero, este lado começa a coincidir ou a ficar cada vez mais perto do lado do comprimento 10. Então, se quisermos que este ponto aqui fique o mais próximo possível daquele ponto ali, minimizando a distância x, o mais adequado é desenharmos o ângulo igual a zero. Esperem, vou antes representar aqui a progressão. Assim, vamos ficando com um ângulo mais pequeno. Vai ficando mais pequeno. Este comprimento é 6. X fica mais pequeno. E continuamos a fazer o ângulo cada vez mais e mais pequeno, até ficarmos com um triângulo degenerado. Vou desenhar este lado a cor de rosa. Temos o lado com comprimento 10. Agora o ângulo é praticamente zero. Este ângulo que nos interessa, praticamente zero. Este lado tem comprimento 6. E agora, qual é a distância entre este ponto e este ponto? Essa distância é a que chamamos x. Neste caso degenerado, este comprimento aqui é x. E nós sabemos que 6 mais x vai ser igual a 10. Por isso, neste caso degenerado, x vai ser igual a 4. Então, se quisermos que isto seja mesmo um triângulo com x igual a 4, estes pontos ficam o mais próximo possível, mas o triângulo degenera num segmento de reta. Por isso, se quisermos que seja um triângulo, x tem que ser maior que 4. Agora, vamos pensar da maneira oposta. Quão grande pode ser este x? Bem, para pensarmos num x cada vez maior, temos de fazer este ângulo maior. Portanto, vamos tentar fazer isso. Vamos desenhar o lado de comprimento 10, mais uma vez. Este é o meu lado de comprimento 10. e vamos fazer o ângulo progressivamente maior. O lado de 6, vamos desenhá-lo aqui. E assim o nosso ângulo fica cada vez maior. Cada vez maior, vai se aproximando dos 180 graus. E com 180 graus, mais uma vez, o nosso triângulo vai tornar-se num segmento de reta. Vai ser um triângulo degenerado. Estamos a tentar maximizar a distância entre este ponto e aquele ponto. Este é o lado de comprimento x. E agora vamos ver o caso degenerado. No caso degenerado, com um ângulo de 180 graus, o lado de comprimento 6 e o lado de comprimento 10 formam juntos um segmento de reta. E esta é a forma deste ponto. E aquele ponto ficar é o mais longe possível. Então, nesta situação, qual é a distância entre aquele ponto e este ponto que corresponde ao comprimento de x? Bem, nesta situação, x vai ser 6 mais 10, que é 16. Se x é 16, temos um triângulo degenerado. Mas se não quisermos um triângulo degenerado, se quisermos que o triângulo seja a duas dimensões, então x tem de ser inferior a 16. Há aquilo a que estamos a trabalhar aqui. Chamamos teorema da desigualdade triangular. E trata-se de uma ideia muito simples. Se não queremos um triângulo degenerado, então qualquer lado do triângulo tem de ser menor do que a soma dos outros dois. O comprimento de um lado tem de ser menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. Se quisermos ter triângulos degenerados, onde essencialmente o que temos é um segmento de reta, perdemos toda a bidimensionalidade e ficamos com uma figura com uma só dimensão. Aí podemos dizer menor que ou igual. Mas vamos limitar-nos aos triângulos não degenerados. Onde o comprimento de um lado tem de ser menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois. E apenas com base neste princípio, podíamos ter chegado exatamente à mesma conclusão. Diríamos só x é um dos lados, tendo de ser inferior à soma dos comprimentos dos outros dois lados. Então x tendo de ser menor do que 6 mais 10. 6 mais 10. Ou seja, x tendo de ser menor do que 16. Menor que 16. Que é exatamente o mesmo resultado que obtivemos quando vimos estes exemplos. E se quisermos saber o menor comprimento possível para x, qual é o menor valor possível de x? Diríamos que 10 tem de ser menor do que 6 mais x. Que é a soma dos comprimentos dos outros dois lados. Se subtrairmos 6 a ambos os lados, aqui, ficamos com 4, que é menor que x. Ou x é maior que 4. De certa forma, esta é uma ideia muito básica, mas é uma ideia que está sempre presente em geometria. Se vocês forem mais longe, noutras áreas da matemática, irão aprender outras versões daquilo que é, na sua essência, este teorema da desigualdade triangular.